Por que a lâmpada do poste fica no alto? Porque se colocasse embaixo, com certeza não iria iluminar as ruas de Brasília. Então, querido, querida, nós somos essa igreja. E essa igreja tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade da igreja é de trazer a luz do Evangelho para as pessoas. A grande responsabilidade é aquilo que Jesus disse. E o Espírito do Senhor está sobre mim, conforme lá em Lucas capítulo 4. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos cativos. E a curar aqueles que estão em prisão. E a libertar os presos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. A sociedade está destruída. Os jovens, as crianças desobedientes aos pais. Por que? Falta de Deus nos corações do povo. Falta Deus no coração do povo. Os pais não querem saber de Deus para entrar em um circo aqui na cidade. Eles vão pagar para ir no circo. Eles vão pagar para ir no circo. Mas se... Quando se trata da palavra de Deus, não existe esse esforço. Não existe esse esforço das famílias para levar os seus filhos às igrejas. Não existe. Infelizmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que a condenação, o julgamento é este. Que a luz, que é Jesus, veio ao mundo. E os homens amaram, preferiram, escolheram as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mais.